E aí galera, beleza? Aqui quem for é o Thiago, tô de volta com mais um vídeo no canal. Então galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês uma dica de relíquia pra cacique. Já que cacique é uma... foda que cacique é uma cacique, ela sofre muito com esse negócio de relíquia, não tem muitas relíquias boas pro cacique. Então eu coloquei algumas aqui, pretendo colocar outras, só que eu não tenho em mente ainda com a relíquia, eu vou colocar nas que estão faltando. Então, no sopro eu uso essa relíquia aqui, que ela tem uma chance de dar um stun, que é tipo uma bigorna, um ator do ar no caso. Com 10% de chance de aplicar o efeito negativo ator do ar ao inimigo por 3 segundos. O inimigo não poderá se mover ou usar a habilidade, o efeito não é removido por danos sofridos pelo alvo. Ela vai no sopro dos espíritos. Daí eu tenho essa relíquia aqui, que ela aumenta o dano da habilidade em 12%, que é uma relíquia de classificação roxa, né, acho que é heróico. E tem essa relíquia do castelo, que ela aumenta conforme o número do APT, tipo se o APT tiver de 1 a 5 mesmo. Aumenta em 6 a 12%, ela vai aumentando a porcentagem, dependendo do número de pessoas que estão no seu grupo e perto de você. Aumenta em 6 a 12% o dano da habilidade, dependendo do número de membros do grupo do personagem dentro de 3 metros do alvo. E aumenta em 5% as chances de aplicação do efeito de relíquia de ataque da habilidade do personagem. Ela vai no sopro dos espíritos. Daí eu tenho essa daqui que aumenta a penetração, aplica o auxílio de perfuração para o personagem por 20 segundos. Quando o inimigo se esquiva, apara ou bloqueia o ataque usando a habilidade perfuração, aumenta os parâmetros de penetração do personagem em 4% por a cada 5 segundos. Ela vai no sopro dos espíritos. Tipo se eu erra a habilidade, ela vai aumentando a penetração até chegar em 20%. Só que chega em 20% ela já reseta. Da Inulidade, eu tenho essa relíquia aqui que eu acabei de comprar, ela devia ser 15%. Mas como tem a relíquia do castelo nessa habilidade também, ela aumenta para 20%. Então ela, com 20% de chances de aplicar a penalidade de maldição ao inimigo por 7 segundos. O inimigo perde 10% da vida máxima ao usar qualquer habilidade, mas não mais do que 1500 pontos de vida. Deixa eu ver, essa daqui eu não vou mostrar não, porque é uma que eu vou mudar de precisão. Ela aumenta a precisão quando o personagem ir, olha o da raiva. Tem a relíquia do castelo, deixa eu ir para a próxima parte do evento. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa daqui aumenta em 6 a 15% a chance de causar um acerto crítico com a habilidade, dependendo do número de membros do grupo, do personagem dentro de 3 metros do alvo. E aumenta em 5% a chance de aplicação do efeito relíquia de ataque da habilidade aplicada. Olha o da raiva, ela tipo, se eu tiver, por exemplo, 50% de crítico, ela vai aumentar para tipo 65%, mesmo que 50% seja o máximo de crítico. Então fica 65% de chances de ativar, de dar um crítico com a habilidade. Eu tenho essa relíquia aqui, que ela é de Natal, eu acho. Ela aumenta, ela dá o dano crítico quando eu estou com a fúria ativada no meu personagem. Por exemplo, se eu ativo a fúria dando um golpe usando a habilidade, ela aumenta a fúria, e quando a fúria está ativa, ela dá um crítico com a habilidade. Um crítico não, dá vários críticos, né, porque até acaba a skill. Daí, o personagem executa um crítico com uma habilidade ao usá-la com o auxílio fúria. Então ela vai no olho da raiva, ela pega em mago, duas skills do mago, aliás. Muito apeloso. Agora no vigor do urso, eu tenho essa relíquia aqui de descanso, que ela com 10% de chances, restaura 20% da vida máxima do personagem. Tipo, ela tem 10% de chances de curar 20% da minha vida. Além da minha cura, né, no caso. Erika teve terrível do roubo secreto. Com 20% de chances, aplica o efeito positivo de roubo de vida secreta ao personagem por 20 segundos. Enquanto o personagem estiver sob qualquer efeito de controle, a vida será estourada em 30% do dano causado pelo inimigo. Então ela vai no vigor, e ela também vai no entusiasmo, já que eu vou falar sobre ela. Com uma chance de 15%, aplica o efeito ataque ao personagem por 15 segundos. Durante o próximo ataque contra o personagem inimigo recebe o efeito negativo podidão por 20 segundos. A podidão diminui em 5% a quantidade máxima de vida do inimigo a cada 5 segundos. Por exemplo, quando eu ativo essa relíquia, ela vai reduzindo no HP do inimigo em 5% a cada 5 segundos. Daí até ela chegar em 20%, ou seja, ela reduz em 20% a vida máxima de inimigo. Quanto ela está ativa, né. Daí no entusiasmo, eu tenho as duas mesmas relíquias, que é a do... Nossa, daí que é da efeito contínuo. Caralho, eu vou morrer. Deixa eu ir para o lado aqui. Caio de mim, bicho. Deixa eu ir para a próxima área. Deixa eu coletar o baú aqui também. Eu parei no entusiasmo, né. Minha relíquia do efeito contínuo. Aumenta em 40% o tempo de efeito de uma habilidade, do entusiasmo. Como a minha relíquia, a minha relíquia na minha skill, ela... Ela dura 10 segundos e minha recarga é de 9.8. Daí tipo... Ela dura 10 segundos mais 40% de tempo. Ela deve durar uns 14 minutos por... Não, 14 segundos a skill. E eu tenho essa relíquia aqui, que é a mesma que eu uso no VigorWars. Que... Ela, quando eu estou estunado, ela cura o HP. E essa daqui também eu uso lá no VigorWars. Que é a que tira 20% da vida do inimigo. Na surra, eu tenho a relíquia da dispersão. Com 20% de chances. Remove um dos efeitos positivos do inimigo. A habilidade aplicada. Tipo, quando eu uso a surra. Por exemplo, se jogar em 5 pessoas. Ela vai... Tipo... Grudar o inimigo. E além de grudar. Ela vai tirar um dos... Ela tem chance de tirar um dos buffs do inimigo. Por exemplo, se ele se cura. Ela tem... Tem... 20% de chances de tirar... O... A cura do inimigo. E ativar a relíquia. Né? Ela é muito boa. Pode ver aí essas coisas. PPP... PVE. Não né? Mas para PVP. Essa relíquia aqui. Eu vou mudar. Nem vou falar sobre ela. Essa daqui também. Eu vou colocar a mágica. Ou... Tô pensando em... Like a Drop. Eu coloco aquela da... Esqueci o nome velho. É uma equia dos HP também de inimigo. Essa daqui é a de castelo. É... Relíquia do controle unido. Aumenta em 25, 40% a duração do efeito da habilidade. Dependendo do número de membros do grupo do personagem. Dentro de 3 metros do alvo. E... Aumenta em 5% a chance de aplicação do efeito de relíquia de ataque da habilidade do personagem. Tipo... A sua. Ela aumenta... É... O tempo da habilidade. A chance de ativar essa relíquia. Só que daqui eu vou mudar. Como eu falei. Ela aumenta a 5% de chances de ativar aquela relíquia lá. E ela... Ela aumenta a duração da sua. Tipo... De... Dependendo do... Do número do grupo. Tipo... Se tiver... Dois a cinco membros do grupo. Ela aumenta em 25 a 40% a chance... A duração da habilidade. Então é uma relíquia bem apelona de castelo. Tanto que é caro. Aqui nos MCs. Então galera. Isso daqui foi a dica de relíquia. Futuramente eu vou trazer um vídeo aí de dica de... De upar essas coisas aí. Então eu espero que tenham gostado. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.